Você vai ver nesta edição, cidade de Engenheiro Caldas de Luto, dois funcionários da Prefeitura, são as vítimas fatais de um grave acidente na BR-116, nos quilômetros 421, na noite da última terça-feira. O trecho é considerado crítico pela Polícia Rodoviária Federal. Na região Nordeste Mineira, ônibus bate em carro de passeio, quase sai da pista e por pouco não despenca de uma ribanceira. O coletivo transportava quase 40 pessoas. A segurança nos canteiros de obras, empreendedores e colaboradores podem evitar acidentes, tendo como base as regras dos órgãos reguladores. E o MG Record também vai falar de morte por assassinato. O corpo encontrado na área rural de Manhoaçu pode ser de um homem que está desaparecido há mais de dois meses. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. MG Record. MG Record.